Bom dia, eu sou aluna Lucas Ferreira, estou cursando Educação Física, Licenciatura na UERJ e estarei apresentando o trabalho sobre as Olimpíadas de 1936, 1940 e 1944 à professora Luciana Botelho e a toda a turma. Primeiramente eu vou apresentar o trabalho falando sobre as Olimpíadas de 1936, seguindo o cronograma, sobre o contexto histórico, medalhistas, avanços tecnológicos, entre outras coisas. E logo após que eu terminar, irei passar para as Olimpíadas seguintes, que seriam 1940 e 1944, mas já deixando aqui, as duas últimas Olimpíadas citadas não ocorreram, no qual eu vou citar o motivo pelo qual não ocorreram no vídeo. O contexto histórico das Olimpíadas de 1936 é marcado pelo nazismo, no qual Hitler estava no poder da Alemanha e queria apresentar para o mundo todo o poder do nazismo, no qual tinha como objetivo o nacionalismo exacerbado, tinha o antissemitismo, que era a aversão ao judeu, e também tinha a teoria da raça ariana, no qual seria uma raça pura. Vale também lembrar que em 1931 ocorreu o sorteio para saber qual seria o país que seria a sede das Olimpíadas, no qual disputaram a Alemanha e a Espanha. Berlim e Barcelona seriam as sedes do evento. Acabou que Berlim venceu, Berlim acabou vencendo Barcelona, e assim os Jogos de 1936 seriam ocorridos nesse local. Mas vale também lembrar que nesse ano o nazismo não estava instaurado na Alemanha, nem Hitler estava no poder. Somente em 1933, três anos após começarem os eventos, que Hitler subiu no poder da Alemanha. Sendo assim, ele usou esse evento esportivo para propagar sua ideia de movimento político para o mundo inteiro. As Olimpíadas de 1936 foi a 11ª Olimpíada, no qual ocorreu no dia 1º de agosto de 1936, e encerrou-se no dia 16 de agosto. O local que ocorreu o evento foi o Olympi Stadium, e também nesse evento participaram 49 nações, entre elas principais estavam Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Brasil, França, Suécia, Portugal, e tiveram a participação de 22 modalidades. Entre as principais mais conhecidas estavam o atletismo, o boxe e o futebol, e também teve a primeira vez, a primeira aparição foi do basquete, do handball e da canoagem, e também foi o último ano em que ocorreu o polo. Vale lembrar também que o quadro de medalhas foi o seguinte, a Alemanha ficou primeiro colocado com 33 medalhas, logo em seguida veio os Estados Unidos e depois a Hungria. A Alemanha foi o grande campeão do evento, porém, vale ressaltar que um atleta americano, negro, ganhou quatro medalhas, no qual eu vou citar ali brevemente, chamado Jesse Owens, e assim acabou com a festa alemã. Em dia de 1986, tiveram grandes avanços tecnológicos para aquela época. Foi a primeira vez que ocorreu a transmissão de jogos ao vivo, na história mundial, de um evento esportivo. A televisão era recém-inventada naquela época, e foi onde foram transmitidos os jogos. Abertura e alguns jogos foram mostrados na televisão. Além disso, houve um documentário também feito por uma simpatizante nazista, chamada de Lennie, no qual mostrava o contexto dos jogos na Alemanha, e isso tinha como objetivo mostrar o nazismo e a força do nazismo. Isso foi totalmente apoiado pelo governo nazista alemão, que queria mostrar sua força ao redor do mundo. Os destaques internacionais das Olimpíadas de 1986 podem ser citados à atleta Marjorie Gastry, que foi uma atleta norte-americana, que com apenas três anos de idade conseguiu um ouro, olímpico, em uma prova individual de trampolim. Esse recorde é mandido até hoje. Além dessa, podemos citar a Indy Sorensen, que foi uma atleta dinamarquesa, que conseguiu um bronze olímpico, em uma prova de 200 metros de lado do peito, na natação. O atleta Song Kishun, que corria com o nome nas Olimpíadas de Kitei Song, ele era de origem coreana, porém, ele acabou sendo o atleta que representou o Japão nas Olimpíadas. Isso porque o Japão estava ocupando a Coreia no atual momento daquela época, e assim fez com que o atleta corresse com a bandeira do Japão. Ele foi o grande ganhador da maratona, porém, na hora de receber a medalha e do achiamento da bandeira com o hino do japonês, ele acabou olhando para o chão como se fosse uma espécie de revolta pelo atual momento do seu país, que era um país independente então. Então, isso foi uma espécie de reivindicar o seu direito de querer a bandeira coreana e querer o hino nacional coreano naquele momento. O principal atleta internacional desse evento foi Jesse Owens, no qual foi um negro norte-americano que venceu quatro medalhas de ouro no evento em Berlim. Ele venceu a prova de 100 metros rasos, de 200 metros rasos, de revezamento 4x100 e no salto à distância. Mas um fato curioso é que no revezamento 4x100, um atleta alemão chamado de Luz Long ajudou, deu uma dica para Jesse Owens após queimar uma tentativa do seu salto, assim consagrando-se campeão olímpico, ganhando ouro. Vale lembrar que existia também a teoria da raça ariana que dizia que os seres eram superiores a qualquer um outro e isso provava que era errado, porque com a vitória de Jesse Owens isso provava que brancos não eram superiores a ninguém e nem qualquer outra raça. Ou seja, um negro vencendo aquela prova, ou seja, quatro provas, poderia mudar o conceito de muitas pessoas ao redor do mundo, com o nazismo mostrando essa ideia, que era totalmente errada. As Olimpíadas de 1936 não foram boas para o Brasil. Tivemos três quintos colocados nas Olimpíadas, no qual duas foram em categorias masculinas e duas em uma categoria feminina, no qual na categoria masculina foram atletismo e provas de tiro. E na categoria feminina foi um recorde extremamente importante na época, no qual o atleta Piedade Coutinho conseguiu o quinto colocado em 400 metros livres e esse recorde só veio se acabar dos 68 anos após essa prova com a atleta Joana Maranhão nas Olimpíadas de 2004. O primeiro fato curioso dessas Olimpíadas é que quase não ocorreu as Olimpíadas em Berlim. Quase ocorreu uma Olimpíada alternativa, que seria proposta pelas potências que não aceitavam as ideias nazistas. Então, o sindicato amador de algumas nações, como Suécia, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, falava que iria boicotar as Olimpíadas, levando assim a uma Olimpíada chamada Olimpíadas do Povo, no qual ocorreria em Barcelona. Essa ideia de Olimpíada alternativa, que não foi pra frente, se deu porque os Estados Unidos desistiram do boicote, porque Avery Branded, após uma conversa com ministros da Alemanha, resolveu participar do então evento. O segundo fato curioso é que foi nessas Olimpíadas que deu início ao revezamento da tocha. Isso simbolizava para Hitler e para o nazismo que a superioridade da raça ariana. Isso porque eles caminhavam da Grécia até Berlim, caminhando a tocha olímpica, dando assim partida ao início das Olimpíadas. Foi a primeira vez que isso ocorreu em uma Olimpíada. O terceiro fato e o mais curioso é que há quem diga que se os Estados Unidos tivessem boicotado as Olimpíadas, talvez o nazismo não tivesse se expandido ao redor do mundo, porque isso seria o momento para mostrar a fragilidade do nazismo e que isso não iria se expandir ao redor do mundo. As Olimpíadas de 1940 e 1944 não ocorreram. Isso por conta que ambas estavam em um período de guerras. A primeira não ocorreu porque em 1917 eclodiu a Segunda Guerra Sino-Japonesa, no qual foi um conflito entre Japão e China pela área da Manchura, que era uma região extremamente cheia de matérias primas e mão de obra, assim ocorrendo o conflito. A solução de ocorrer o evento seria mandar para uma outra localidade, no qual foi o escritório Helsinki, Finlândia. Mas acabou que também não ocorreu porque um ano antes, em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial, que terminou que teve um fim em 1945. Sendo assim, acabou que em 1944 não ocorreu também porque estava em um período de guerra mundial. O COI, Comitê Olímpico Internacional, decidiu que só iria voltar às competições assim que todos os conflitos armados terminassem. Sendo assim, com o fim da guerra em 1945, somente quatro anos após 1944, ou seja, 1948, iria vir a próxima Olimpíada. E é assim que eu encerro o trabalho, comentando sobre as Olimpíadas de 1936, 1940 e 1944. Desde já, agradeço a todos que assistiram o vídeo. E até a próxima. As Olimpíadas estudadas é que, desde aquela época, as mulheres não têm tanta valorização no esporte. E também, como pode ser visto, que o Comitê Olímpico Brasileiro, desde aquela época, tinha muito poucas mulheres participando. Só tinham oito mulheres participando naquela época. Além disso, o esporte é usado como senão de política, como Hitler usou para propagar a sua ideia nazista. E o que eu pedi também é que eu tenho como grande ídolo, que eu não conhecia, é a Jesse Owens, que foi extremamente histórico e heróico para aquela época.